Aí galera, conexão com a Cidade do México aqui, a Cidade do México não tem carrinho. Então, arrastando a capa com as tralhas, fui até o hotel, foi a missão, não tinha nem mão pra filmar aqui pra falar, mas arrastar a capa no chão é cansativo. Então quando fizeram a conexão com a Cidade do México, pensem já que vai ter que andar pra caraca e ir arrastando as malas. Mas é isso, quando chegar no mar, pegar as mãos vai valer a pena. Aí ó, chegou aqui, minha filmmaker, carregadora de brancha, mais um bolso só e estamos direitinhos perfeitos. Tá animada, mano? Olha o super carro. Carrega o tamanho sujo. Chegamos, galera, no mar. O sol tá de baixar. Ó, uma esquerda animal ali, ó, onde a gente tá. Na selfie com a esquerda... Caraca, olha essa! Aí galera, direitinho ali, rufando a pranchinha de hoje, ó. 5'7, Round Nose Fish, da Loche. Uma Twin Finn aqui com o estabilizador. Primeira queda com ela, assim, no mar com onda. Tá muito divertida. O sol tá rufando. A gata tá aqui, ó, amarradona no calor. Adoro um calorzinho. Ó, tripé novo. Tá bom, amor? Fomenta aí, tá tudo certo? É? E a água tá quente? Quase não tá quente. Tô hidratado aqui já. Suando dentro d'água. They talkin' like they don't know a king when they see one. See him in person, he take it back like a refund. Ballin' with my brothers, all my niggas playin' D1. Daily checkin' chicken, he gon' spin it watchin' reruns. Niggas say they real, but they clones of me. How my cousin in the pen with more phones than me? I got daily correspondence, we tappin' in with the goonies. Tatted taggin' my body, they taggin' me like they knew me. They actually livin' goofy, I'm plenty taggin' the coochie. Flickin' flexin' the muscle like penitentiary Gucci. Been addicted to Stussy and bloods hittin' like roofies. I ain't trippin' off you, cause I been trippin' off Lucy. I'm lucid dreamin' and schemin', I'm manifestin' a movie. Manuscriptin' a million, I thought that you niggas knew me. Focussin' on the Fetty, the longevity lifestyle. Build a future me, what I'm usually doin' right now. I'm smokin' with my shawty, we plottin' another honey gray. Hear them talk a lot, but they knowin' who got the upper hand. Ride by my sister, I'm dyin' about my brother, man. Leaning out the window, we got them doin' the running man. Smokin' with my shawty, we plottin' another honey gray. Hear them talk a lot, but they knowin' who got the upper hand. Slide by my sister, I'm dyin' about my brother, man. Currency from Europe, my energy from the motherland. Niggas tweet a lot, we never seen them in the city, though. Takin' rent money, I'll have to flash it in the video. Starin' at the real niggas, when they know it hurt, man. Cool, clean, glock, dirty, dirty as your work hands. I just got a pallet, a product, I'm about to flip it. I don't really got all the minutes for me to kick it. Bought my chica LLC, we about to scatly. Partners say he growin' some weed, I told him melee. Cooler with my Mexicana mama by the old shit. Only problem that we got is runnin' out of low shit. Get into the chicken. We're here for the second day, following our guide of today. We're going to the peak, which I think will be good. Everything will be good. Whatever, we'll be back to the barra, because the barra will be like another. Our little locomotive here, our little locomotive. The peak of the bridge is almost on the floor, on the chest of the valley. We're here for the famous OXXO. Who's been here for the México knows, OXXO, which is horrible, I hate OXXO. It's just a mess, a mess, a mess, a mess. I got a yogurt and I'm already... I'm... 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 I'm horrible. I'm a little coffee, I don't make any sense of it. The day is just starting to clare. E meio dia de ontem já estou me sentindo torrado aqui, então depois de hoje vai ser foda. Olho vermelho mesmo vai ser... Temos aqui uma Simon e uma TBS, fazer os testes. Tem uns mundinhos. Não tem muita ontem, está pequeno, mas uma varinha quando vem a série é muito mel. Bem ripple, entendeu? E aí... Prato! 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 Você não está tão claro! Se inscreva no canal 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 E aí